Churururuuuuu chururu Tá, vamo começar aqui Meu deus, môr controle está todo laxado, cara História do Tarniche de seeros e os tempos antigos Não há sinal de que as batalhas estejam perto do seu fim Os ninjas nunca pararam de lutar, e em meio a essas guerras, dois poderosos guerreiros, Hashirama e Madara, que já foram amigos próximos, se viram em lados opostos. Eles abalam a terra, arranjam os dentes e deixam sua fúria e tristeza se observarem enquanto lutavam por suas vidas. Olha... Tá... Então, bora lá, né? Contemplem... este pergaminho sem nome. Dentro dele, uma história inacabada é recontada. Se o seu coração é atraído pelo conteúdo, pegue o pergaminho envelhecido e desenrole-o. Ah, eu vejo que deseja... saber mais. Nesse caso, permita que eu comece a contar... Sobre a história... dos Chinubis. A história... de uma sequência interminável de batalhas. Segura essa peça. Tome isso! 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 Jutsu de invocação o pode que Morris que e Caralho Segura essa peça Caralho, esse negócio é bom pelo... Ih! Pegaram Segura essa peça Pensou que essas plantinhas iriam me impedir? Ahhhh Pega ele, caralho Segura essa peça E aí E aí Caralho Segura essa peça Não deixe o controle você de alguma forma Tome isso Tome isso Tome isso Qual... Ih, cara aí Agora eu já... ele bem Tome isso Tome isso Fica parado, cabelo Fica parado, cabelo Caralho Vem cá, meu nome Essa espadinha aqui é... Fuleira pra caralho Cadê o dano? Puta espadona dá cinco de dano, meu nome Tome isso Tomei com a pressão Falei E aí Tá potente Besta de caudas e suzano ou? Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? De fato Prepare-se ao lugar Feião, mano Da É Agora é... Chegou aí O que vai fazer, Hashirama? Vou ser meu amigo. Se você quiser, vou se sonhar de vez em quando. Essa aqui, ó. Meu Deus do céu. O corpo de mãos do caralho. Ih, ganhei. Perdiu alguns movimentos. Tem uns a peça. Caralho, caralho. Pira aí, mano. O que é ele? Volta aqui! Pô, irmãos. Vai lá, campada! Vai lá, velho. Pô, corre! Ah, quatro, eu não tô correndo, cara. Segura essa peça! É brincadeira, pô. Ih, ih, ih! Vem aqui! Vem aqui! Pô, não fale gritar, caralho! E aí, vamos lá! Pô, não fale gritar, caralho! Não fale gritar, caralho! Você tem que ir para lá. Você tem que ir para lá. Você tem que ir para lá, cara. Acabou hein meu nome, vai estragar meu controle, mano que já tá todo fudido. E garanho? Não me deixe escolha, arte sábia, estilo madeira, as verdadeiras mil maus. E bura essa peça, meu. Caralho, meu controle é terrível, meu deus. Não, 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 não. Caralho... Eita! Eita! E aí sim por mesmo assim o Sinobi continuam a luta eles lutam pelo que acreditam e pelos seus próprios e verdadeiros caminhos as batalhas jamais terão fim E então o tempo passou porém o ciclo de batalhas nunca terminou e com o crescimento da violência no mundo ninja duas sombras trilharam um caminho o que será que elas irão encontrar e rumo a qual novo caminho serão levadas no próximo capítulo dois guerreiros inigualáveis o mundo não acaba aqui E aí caralho Agora tem que escolher os dois caminhos do Sasuke ou do Naruto obviamente o golpe do Sasuke é muito mais legal 300 vezes mais legal que o Naruto Apenas fatos País do Fogo Aldeia Oculta da Folha Lá estava Um garoto cujo clã foi erradicado por seu irmão mais velho Um garoto chamado Sasuke Uchiha Ele viveu em paz por um tempo Mas assim que começou a trilhar o caminho da vingança Ele mergulhou nas trevas E finalmente conseguiu vencer seu irmão Itachi Uchiha Ele descobriu A verdade por trás das palavras do seu irmão E que a aldeia da Folha era o verdadeiro inimigo Logo as pequenas chamas de ódio Se transformaram na conflagração que foi a quarta grande guerra ninja E com a erupção do terrível conflito Enquanto corria rumo ao campo de batalha Sasuke Uchiha viu alguém completamente inesperado Seu irmão Havia sido revivido no mundo físico Com o passar do tempo Os dois se entenderam e finalmente Voltaram a ser irmãos E então Após conseguir fazer o que pretendia Itachi desapareceu na luz Eu sempre vou amar você Deixando Apenas uma verdade Com o seu irmão menor Mas o que é que eu sou? Aí está você Suigetsu Ijugo Procuramos você por toda parte Então Eu quero saber O que querem comigo Por que vieram até aqui atrás de mim Ah bom É que A gente encontrou um pergaminho inacreditável No esconderijo do Orochimaru Dá uma olhada Então Impressionante né? Sim Eles possuem todas as respostas Há alguém Que eu preciso ver agora Hã? E quem seria? Orochimaru Hã? Mas Do que você está falando? Você o congelou? Você conhece o Orochimaru Acha que isso seria suficiente Para derrotá-lo? Jugo Traga aquela mulher também Quem é ela? Uma ninja da aldeia da folha Que o Kabuto raptou O selo Absorveu o chakra do Orochimaru Vamos usar isso Para invocar o Orochimaru de volta Ei Espera um pouco Reviver o Orochimaru É perigoso demais Tá me ignorando? Maldição liberar E ela Segura essa peça Segura essa peça Controle de chama Deçamos Segura essa peça Pode vir Até chegou Ainda não eu sigo essa festa e eu sei o que você está pensando e aí e aí ganhou esse está melhor agora e confia já foi o suficiente sim eu já me aqueci isso basta por hora lutar com ele me fez perceber que ele está um pouco diferente de antes e então Orochimaru eu quero que você faça uma coisa para mim sim você não precisa explicar isso tudo eu tenho observado ele o tempo todo lembra e quando os encontrar o que vai fazer eu sei muito pouco eu quero que eles me contem tudo não precisa se preocupar com tudo isso você ainda só uma criança afinal não não sou uma criança não mais não posso mais ser uma criança eu preciso saber como tudo começou eu preciso saber quem eu deveria ser o que eu deveria estar fazendo eu quero saber tudo para que eu possa decidir o que isso significa para mim eu quero ver com meus próprios olhos e decidir o que precisa ser feito sabe acho que agora eu gosto de você muito bem eu vou ajudar você venha comigo para onde é para um lugar que você conhece muito bem então venha vamos ver sim uma eu 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 e eu 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 acho que eu vou parar por aqui No próximo eu acho que eu vou até Até aqui, sei lá Posso dar um Naruto depois Tá, mas é isso aí Por enquanto é só pra mostrar o joguinho Que nós vamos jogar até zerar Não é muito grande, o jogo é bem pequeno Eu achei que seria bem maior Mas Depois ainda tem o modo aventura Que eu não sei se eu vou jogar, mas tem aí Eu joguei um pouco, mas Já tenho todos, já tenho o Shikamaru Do Gara Eu não joguei, nem os dois, só joguei um pouco do Naruto Mas foi isso Do Gara Me.